Tá na descrição o canal do moleque que fez isso pra mim E também não esqueça de clicar no sininho porque as vezes o Youtube buga e não mostra o vídeo que eu postei Então mano, clica no sininho que ele vai sempre te avisar quando eu postar um vídeo, beleza? Clicou no sininho, deu like, comentou, então bora pro vídeo E fala galerinha, beleza? Aqui que fala, é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago o Pokémon Champion pra vocês Como vocês podem ver, eu já tô ali com o Gligar nível 1 Que eu peguei do ovinho, que chocou É, vai tá passando um... em algum canto aí o vídeo de eu chocando ele, tá galera? Não esquenta a cabeça não Esquenta a cabeça não, vai tá postando eu chocando ele Eu vou até mostrar como é que ele veio Porque no vídeo lá eu também mostro como é que ele veio Então... tá aqui ó Desse jeitinho Veio bom, eu gostei, só que ele não veio com a nature que eu queria, com a habilidade que eu queria Então provavelmente eu vou ter que fazer um outro processo aí pra frente Mas como muito, muitos de vocês pediram Pra eu estar abrindo o Lucky Pixelmon Bom, então vamos fazer nesse episódio aqui Lucky Pixelmon ia abrir e tentar a sorte Eu tô mais crente que venha Pokébola do que Pokémon lendário Sério, eu não tô afim em um pouco de Pokémon lendário Eu não tô com interesse nenhum Basicamente nenhum e nenhum e nenhum E cara, não se esquece de me seguir nas redes sociais Só pra lembrar mesmo Me segue nas redes sociais, tá tudo na descrição É Twitter, é... Facebook e... Instagram Não deixa de seguir lá, mano Segue nóis lá porque é da hora Segue nóis, mano Deixa eu vir aqui Beleza, eu só quero vir aqui no computadorzinho E arrumar aqui ó, pegar esse... Esse ovinho E pôr... Não, vou ter que ficar com ele O que que eu ponho? Vou deixar esse Gligar de lado por enquanto Porque não é o foco aí, não vai upar ele mesmo Então deixa ele ali do lado Eu também quero fazer um cruzamento com o nosso Gerard Fazer um Gerard bom aí Cês vão ver Que ele vai arrebentar tudo E muito falar do time Não, cara, tipo assim Gerard O Gerard, sei lá como vocês querem chamar Vai depender muito, muito de como você quer fazer ele Como o meu é focado no Waterfall Então ele tem que ser Jolie Ou Adamant Eu não vou usar Hidro Bomb Eu não vou usar Ice Eu não vou usar nada com ele Nenhum golpe vovador também Porque um curioso que o inscrito falou Nossa, ele é agovador sim Por algum motivo o Gerard ele é agovador Aí na mega evolução Que ele parece um voador daí Ele vira um dragão É todo bugado esse negócio aqui É todo o nosso Conta Pokémon É uma coisa incrível Mas enfim, chega de conversa E bora fazer já o que interessa Deixa eu vir aqui Eu tô torcendo mesmo que venha Pokébola Tipo umas Ultra Balls e tal Eu já fiz algumas Foi bem pouco, 12 Mas eu queria que venhessem umas melhores Mas enfim Deixa eu vir aqui Acho que aqui deve ter uma Crafted Table Tem Ah, eu tô com tudo aqui Aqui vai tá Hum Vou fazer bastante Na verdade eu quero fazer o máximo que eu conseguir Dropper Hum Desculpa, mas eu vou te pé estranho Eu praticamente acabei de acordar E já fiquei muito ansioso pra vir gravar Então já vim gravar é tudo Beleza Agora como é que eu fazia? Luck mesmo? Ah tá Então eu coloco aqui em volta Vou fazer tudo que eu consegui Seis Ahn, vou conseguir quantas? Não sei Vamos descobrir agora quantas é que eu vou descobrir Duas aqui Nossa senhora, deu Nossa, deu certinho 14 Ah, pouca né Na realidade é pouca Mas tudo bem É, agora pra fazer a sua mão é assim né Beleza Vou ter que pegar mais e mais e mais aqui no treinador Então vamos pegar umas pokebolinha aqui bolada E ficar só Vamos usar as epitais só pra ser mais rápido Fazer um episódio só pra isso Farmando Gold ao infinito e além Primeiro eu queria deixar o meu pokémon um pouquinho mais forte Onde vamos abrir? Vamos abrir aqui mesmo Vamos abrir aqui mesmo Não, vamos abrir mais longe pra não danificar nada ali perto do spawn Essas coisas Vamos abrir pra cá assim ó Mais longe que nós conseguimos Eu tenho que lembrar É, o spawn é ali Então eu só venho pra cada aí E beleza Pra não destruir nada né Então correto Vamos ver a primeira aqui Nossa, primeiro já veio coelipão Útil Ah, diamante, diamante Tá bom, tá bom Pra quem não tem diamante E não aguenta lá com o treinador ainda Tá bom Ela vai fazer umas 100% pelo menos Não tinha que fazer 100% não Ai, que isso Ai, pokémonzinho feio E agora eu fico com esse ou não fico? Não sei Charmander Vem cá, Charmander Vem cá, Charmander Eu quero Charmander Eu vou precisar cruzar ele Porque ele não vai ficar Então eu vou estar gastando pokémon à toa aqui Eu não sei se eu pego um Ray Ah, Porgon Porgon eu pego Porgon é bom Porgon é bom Porgon é bom Porgon é bom Deixa eu vir aqui Tentar captar isso aqui no pokémon normal Nossa, isso é difícil ficar captando esse pokémon aqui Eu ia falar nada não Vamos lá Vamos lá Tchau A discussão A contar Ah, mano Eu gastei 300 mil pokémon Beleza, ó, peguei aqui Deu um pack pouco Acho que esse aqui vai ser o suficiente Não sei se vai ser o suficiente na verdade, né Mas primeiro, pegamos algumas aqui Agora o que eu vou fazer? Eu vou Vou mudar de canto, eu vim pra cá, mano Vou jogar aquele Lush Ray lá Vou jogar aquele Pokémon lá, porque eu não quero Ace Eu quero outros Eu também não quero ficar muito longe Sério, tá vendo esse Pokémon? Não, sai, sai, sai Eu não quero o Si Apesar que é um Pokémon bão Mas, mano, vai ser muito tempo Pra capturar aqui, mano Ficar aqui jogando Eles não vêm, assim, de prima Eles não vêm de primeiro, assim, tão fácil Ou vem, né? Ou vem Acabou de acontecer aqui, tá ligado? Só esse Super Onion fica aqui Não, porque eu dou mais nada esse Pokémon Ah, tem um Magmar O que mais tem aqui é Magmar Um pé d'água Ah, o Nini Tales Eu quero porque ela é bonita Mas dá pra ver se ela é forte aqui Eu não sei, dá pra testar ela, né? Tudo a gente testa Sai, eu não quero ficar em batalha Agora vem a parte difícil aqui Ficar por trás dois Pokémon Não, não, não Eu quero os dois Um foi? Beleza? Ô, quer dizer que ele pode ganhar difícil mesmo, hein? Você viu? Porque o tanto que eu ataquei aquele Pokébola Naquele desganhento lá, mano Deve ser... Não sei o que tá acontecendo aqui Vou tentar abrir aqui pra ver Talvez seja alguma proteção de spawn Alguma coisinha É Que Pokémon é esse? Realmente eu não lembro que Pokémon é esse Como, tipo, não tá aparecendo nome Eu não vou lembrar Então eu vou tentar capturar O Pokémon parece ser interessante Parece uma ervilha Sabe quando a ervilha tá pra, tipo, cintespé Já viram como que é a ervilha? Antes dela se formar aquele pochinho É, tipo, ela fica tipo umas camadinhas Parecendo o rabinho disso aqui E um monte, assim, umas seis, né? Vamos, fi! Entra aí! Vamos lá Eu vou ter que lutar com ela? Tá bom que lutando eu já vejo que Pokémon é esse Levine Cara, sério Eu não sei que Pokémon é esse É de alguma geração aí Que eu não me recordo Meu Deus Eu dou muito dano Esse Pokémon Não é isso Meu pai amado Mas ela vai me dar... Tá, não tem golpe efetivo, eu acho Ou tem, né? Mas eu dou o pé do frango de novo Ah, meu pai Lá vou eu ficar dez horas aqui de novo Pra captar um Pokémon Mas fazer o quê? Parece um Pokémon diferente, mano Ficou tudo interessado nesses Pokémon aí Dá uma estudada nesses Pokémon Pra ver se são bons ou não Mas por favor Fica na Pokébora Seja humilde Não é humilde Ah, vamos nós tudo de novo Tô com medo de matar Esse Pokémon Foi o que aconteceu Não tem problema Não falei nada Não falei nada Ela era ruim Era horrível Isso aí Ai, meu parque Que coisa é essa? Pokémon é feio? Ah, não... Na verdade eu fiquei triste Porque foi pelo Pó de Gonzi Que eu ia ficar muito feliz Se tiver capturado aquele Pokémon humano Eu parecia ser muito forte, velho Eu parecia ser muito forte Depois eu vou fazer uns testes No meu mapa Do meu mapa lá E ver como que é esse Tauro Pó de Gonzi Mano, nunca Usei ele em batalha Eu fiquei assustado, mano Ele deu muito dano Tipo, a diferença Era muito grande de level Mas enfim Vamos dar uma olhadinha aqui Nos Pokémon que a gente conseguiu Que foi Esse Pokémon que é bom Pior que ele é bom mesmo Só que ele só não tem As coisas boas Mas isso aí nada que a gente não arrume Eu gosto de Pokémon Na Tune Hum Mais ou menos E a nossa Ninetales Que veio Lone Ah, não veio ruim Vem aumentando o ataque Só que ela é especial, né Esse que é o problema Se não me engano Ela é boa Tímido Ou Jody Mas dá pra nós dar umas olhadas É, não tivemos Muita Hum Na verdade Tivemos percas Mais percas isso aqui Do que vantagem Mas não tem problema Vamos fazer mais Já que ouro é fácil conseguir É só nós ficar Treinando ali Eu vou fazer Ver se eu tiro um episódio Só pra isso Vai ser dependendo de vocês Se vocês querem ou não querem Que eu faça um episódio Só ali Batalhando ali Episódio praticamente inteiro Batalhando Não, inteiro não Não, não, não Um episódio que eu mostro Batalhando ali É Mas eu acho que vou fazer assim Porque eu gosto de fazer Porque ultimamente É muito legal fazer desse jeito Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Legalzinha aqui Abro aqui Hum, é Ver se tem mais alguma Coisa interessante aqui Acho que não tem mais Nada interessante Hum Ó, tem uma evolução ali Mas eu nem vou ficar Tentando O coraçãozinho Tão Tão branquinho Deixa eu ver se já nasceu Mais algum ovinho Não Agora eu vou ficar esperando Mesmo pra nascer Ó, levou 40 Melhor que o nosso Problema pra capturar Isso aqui Fiz Céu Acho que não ia ficar Anos aqui Amor, acho que não ia ficar Muito tempo Porque é Pokémon normal Véi De primeira Até parece Não, vou ter que Até ver esse Pokémon Lá agora Sabe que é até curioso Sabe que ele veio bom Ué, pausa o vídeo aí E comenta lá O que vocês acham Ele veio bom ou veio ruim Coloca bom Ou ruim Ó, coloca isso lá Vamos descobrir Não é possível Não é possível Vídeo de primeira, mano De primeira Vamos descobrir isso agora Se ele é bom ou se é ruim Se é bom ou é ruim Vamos ver Mais tom Imp É Enfim Enfim, galera Se você gostou desse vídeo Eu conto com o like de vocês Não deixe de conferir os outros vídeos do canal E também, mano Clica 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 nesse sininho aí Pra não perder Nenhum vídeo meu Belezinha? O escadinho vai nessa Aquele abraço Falou e fui Hum, hum, hum Bom, galerinha Um aviso rápido Mano Clica nesse sininho Bom aí Pra não perder Nenhum vídeo meu Vamos ver Vamos ver